Vem se ligar, vai conversar, tá na hora de brincar Em alegria até, vem sorrir, chama a família, é seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Não, 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 não vai dar, não vai dar não Eu vou fazer a grande confusão O que vai dar? Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Até cair o quê? Me dá o dinheiro aí Olá, boa tarde, chegamos! O baile do A Tarde é nosso, a velharada se reúne com a gente aqui A velharada é criançada, todo mundo Eu sou gatinha amanhosa Não, dona Maricotinha, eu amei a sua fantasia Eu sou dona gatinha, gatinha Ela tá, quer aquela dançarina do cabaré? É? Do Leonardo, faz o cabaré Do pau do meio? E o outro? Do balhão, chupa que tá mole Essa coisa boa, né? A Maria Menela que chapéu Eu improvisei uma ali, mas ficou legal, né? Ficou chapéu Ficou maravilhosa Perfeita Chapéu, óculos, olha só E você, Lércio? O que você quer? Chacrinha! Deus olha que é chacrinha O que que é isso aí? Perfeita Atenção! Não, eu tô de rebelde Olha aqui, ó Ah, rebelde Que pai paraíso Vai, gatacopo Ô, Maria Esther Todo mundo tá vestido, né? Então o pessoal de casa pode mandar foto também, né? E por favor, né, gente? Terça-feira de carnaval Vocês vão ter que mandar muita foto Muita fantasia Pode mandar o vídeo dançando Na frente da TV Na frente do sofá Brincando com a gente aqui na Tarde é Nossa Então anota o nosso número aí E já vai mandando Tá aparecendo o número aqui embaixo Manda no nosso WhatsApp É o 999577694 Manda pra gente aqui no A Tarde é Nossa Agora, gente Chega, gente O carnaval de hoje em dia é tão diferente de antigamente, né? Nossa, mas nem se compara É, né, dona Maricotinha? Nem se compara o que era antigamente que eu vivi A gente se enfeitava até com fita de caixão Fita de quê? De caixão, de botar no caixão, de foto Eu tô na morte, então, né? Sabe uma cita que rodeava os cachorros? A gente se enfeitava daquilo ali, Maria E tudo era festa E aí ia pro clube Ia pros clubes Aí abria a boca, jogava desconfero na boca Perdei Mas diz uma coisa O pessoal bebia também na época Bebia Ficava mamado? Bebia, mas a bebida era mais barata, né? Mas ficava mamado Torto De perder o rumo Marroi, marroi Sabe por que eu tô perguntando isso, Maria? Por quê? Porque tá chegando, tá na rede Com uma situação pra lá de inusitada Vamos ver? Vamos Roda o tá na rede aí, vamos lá Gente, meninas, olha só o que aconteceu O que que houve? Que nós já vamos resolver Na tua casa, Maria Esté Já apareceu alguém pelado? Sem ser o Edu Foi o Edu Sem o que pensou, peraí Sem ser o Edu Eu vou calcular Eu sempre o Edu já andou pelado do lado, certo? Mas, com certeza, não tô de uma pilha, não, né? De jeito nenhum Maria Cotinha, já apareceu alguém pelado lá? Sem ser o Tibério Rapazes, né? Não, sem ser os rapazes Não, não, não Agora você de casa Aí não, aí não Você de casa, minha senhora Já apareceu algum peladão na sua casa? Na pia da sua casa? Meu Deus Pois é, aconteceu isso Cara, ó Tomou todas as maristetas Pelado na pia E apareceu pelado Apareceu um frango Depois deixou descongelado Na pia Que isso, gente Lembra que deixou o frango descongelado na pia? Mas, que susto Fica lá, você abertão Meu Deus, né, Maria? Imagina você chegar e tem alguém pelado Aí o cara Aí chega lá, o cara tá assim, ó Arregaçado Arrega Como veio ao mundo Em cima da pia Arregaçado E sabe quem viu esse peladão? Vai conversar com a gente? A Vitória Cadê a Vitória? Ah, tu tá rindo, Vitória Tu viu o peladão É, a Vitória, nossa, ela viu? Viu o peladão Viu o peladão? Viu o peladão? Viu o peladão? Que não viu o quê? Como assim, Vitória? Que história é essa? Onde aconteceu, Vitória? Foi em Santa Catarina mesmo? Isso, foi lá em Porto Belo Tudo aconteceu no domingo, né? A família acordou de manhã Achou que seria mais um dia normal E deram de cara com o homem pelado Deitado em cima da pia da cozinha Eles ficaram bem assustados Eu imagino que devem ter ficado mesmo Porque tu acorda Aí desce as escadas de casa Quando chega na cozinha Se depara com esse homem pelado Meu Deus, gente Vai aparecer, quer ver? Olha lá, presta atenção Vai aparecer o cara pelado Aí tira aquela coisa da frente Nós queremos ver pelado Não, Maricotinha Vira esse no viado aí Ele tá lá em cima da pia, ó Pelado Toda aberta, sei lá Gente, pelado, pelado mesmo Nunca, mão no bolso Imagina o susto Ó, Vitória Se você chega em casa E vê um cara pelado O que você faz? Não conhece ele? Olha, eu faço igual E a família fez Eu ligo pra polícia Porque se a gente não conhece Quem tá lá Como a família, né? Maricotinha Eu acho que a noite foi boa, hein? Olha, o negócio foi bom Tanto lugar pra ir E foi pra cima da pia Nossa E segundo a polícia Ele tava bastante desorientado E aparentemente Tinha consumido muito álcool Ele acabou sendo retirado, né? Daí de dentro de casa E foi preso pela polícia militar Será que ele não tava dogrado? Do quê? Dogrado? Dogrado Não é porque uma pessoa Só pode tá dograda Pra tá doidado A Maricotinha nunca poderia ir Num soletrando Nunca, né? Nunca Luciano Huck Ela não vai não, tá? Dogrado Ele devia tá, né? Devia tá dogrado Muito louco Agora imagina o susto Tá em casa Curtindo o carnaval Mas isso aí eu acredito Porque é normal o carnaval, né? Pessoal entra É normal É normal Normal, né? O cara peladão A gente faz comida Daí peladão Pica o tomatinho Já fica pro churrasco Já vamos tirar tua linguiça pro churrasco Já corta a linguiça pro churrasco E olha É tudo nosso Tem mais um assunto Que tá viralizando nas redes sociais Pois é A Vitória vai contar pra gente Que história é essa? Um grupo de amigos Aqui de Santa Catarina Viralizou Após se vestir de Jade Picom Como vocês podem ver O biquíni que eles fizeram foi produzido, né? Pra um ateliê lá de Balneário Camboriú Aqui no estado Ah, eles estão daqui também De Santa Catarina Então, gente Agora detalhe Para o adesivo no umbigo Enche a tela pra gente ver Enche a tela Não é, ela é Não é, não é? Não Não sabe? Ah, botaram eu pra trabalhar no feriado Mas é o seguinte O cara tava até meia-noite ainda, né? É até meia-noite Eu vou com essa fantasia hoje do bailar Peraí Você vai Vou de Jade Picom Você consegue imaginar o Laércio Aquela fantasia? Não, minha filha Aí vai ser Jade Picinha Jade Barrigol e Picinha Olha, mas assim Sensacional Foram bem Bem Criativos Criativos Muito Adorei Eles aproveitaram o momento E tudo certinho Não, e a boirinha igual É Tudo, parabéns Por que não chamaram, né, Laércio? Hã? Por que não te chamaram pra ir, né? Podia me chamar Fazer um quinteto Não conhece eles Tem um ali que tá com o peitinho aparecendo Olha, Adora Cadê? Ah, ah Pagou o peitinho, Maria Pagou o peitinho Eu nem olhei os peitinhos, Maria Nem sei Não deu tempo Tu viu, toca Eu nem vi, toca Que toca que eles estão na cabeça, Maria Eu nem vi Que toca Gostou? Gostei Acho que é alto, explicou Vitória, obrigada Pelas informações do nosso SCC10.com.br Quem quiser ver Mostrar pra família Compartilhar Isso que a gente mostrou Entra lá no nosso portal E manda pra família inteira Obrigada Manda que compra todo mundo O Laércio Tu falou em meia-noite e hoje Até meia-noite vai ao carnaval Depois da meia-noite não pode, né? Antigamente, gente Se a gente dançava no baile Depois da meia-noite A gente criava um rabo Assim, Maria Porque daí começa a quaresma, né? Amanhã Começa o tempo santo Amanhã é a quaresma Assim, é quarta-feira e cinza Mas não pode Olha, até meia-noite e hoje Não pode, vai criar rabo, hein? Cria rabo Tem gente rabuda por aí O Laércio não pode Amanhã não pode comer carne, hein, Laércio? Carne vermelha não pode É, a igreja cristã não pode Vermelha não pode Galinha pode Pode galinha Amanhã pode comer peru, Laércio? Ah, tá, vou comer o peru Bota um peru pra dentro Alô? Alô? Oi? Alô? Alô? Tudo bom, querida? Tudo bom, dona Maricotinha? Tudo, amada Quem fala? É a Neiva Aqui de Rio do Sul Ô, Neiva Tá pulando Pula-se carnaval? Tá pulando? Como é que tá? Ô, Neiva Não, tô em casa descansando Ah, entendi Bem que tu faz Ô, Neiva Já que tá descansando, ó Aproveita Conta ali rapidinho, ó Quanto biscoitinho tem naquele vidro Me diz Pode falar Já contei Cento e cinquenta e sete Cento e cinquenta e sete, galera Penela, que charmosa Diz que não Não é Não é Não é Ah, Neiva Não, não é, querida Mas muito obrigada Pelo teu carinho aí A ligação, tá bom? Tá bom Obrigada pra vocês também Um beijo Adoro o programa Tchau, tchau Obrigada, tchau, tchau Vamos dar uma olhadinha Nas mensagens que estão chegando Do pessoal de casa O pessoal tá mandando foto Tá falando do carnaval das antigas Vamos dar uma olhadinha Olha, o meu filho, o Theo, em ritmo de carnaval na festa da amiga Cadê a festa da amiga? Cadê, Theo? Cadê, Theo? Olha que maquiagem linda Meu Deus Adorei Ele tá de Juma do Pantanal Ai, que linda Que coisa mais linda A Sofia, pronta pro carnaval da escolinha Olha Ai, que linda, Sofia Meu Deus, que charme A Vera mandou Olivia, pronta pra diversão na escola Ai, a nossa Vera Ai, que fofa Ai, que fofa Toda coloridinha É, é, é Alta astral, ó Meu neto Meu neto Decide queimar Vamos nas três Meu neto pronto pra escola com a fantasia de Naruto Meu Deus Meu Deus, não tem pescoço Ai, que gostosura Meu Deus, o Narudinho Bernardo 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 O Bernardo indo pra creche de super-homem O esse de super-homem O Victor quando era pequeno Fortão Fortão Isso aí tá, ó A coisa mais linda Fortão Vamos dar prêmio? Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos? Então vamos Vamos lá, então Chegou o momento da brincadeira Quem é? Vamos com a nossa participante aqui na tela? Lá, chupeta pro bebê não chorar Vamos lá? Bora no clima de carnaval É a Luana Braga de lajes Tudo bom, tudo bom, Luana? Que linda Adorei que ela entrou no clima Entrou no clima Gosta de carnaval, Luana? Tudo certo Não, tudo certo não Tu gosta de carnaval? Gosto Ah, então tá, pronto Aí sim Aí sim Ô Luana, é o seguinte Como vai funcionar a brincadeira, tá? Nós vamos ter um painel aqui Eu vou abrir dois já de primeira Pra já facilitar pra ti E a cada peça que você vai tirando A gente vai descontando 25 reais, tá bom? Tá certo? E eu vou dando algumas dicas aqui Vamos mostrar o painel então na tela pessoal de casa Cadê? Abre as duas peças aí As duas primeiras É, que é lá do canto É um armário e uma pia A segunda Ó, o cabelo ali é meio loido, meio preto Luana Meio vermelho Olhando só assim Você já sabe quem é? Nossa senhora Mas tem que ser evidente Não sabe? É o Erle Safadão É, ué Ele tinha um cabelo comprido Claro O Erle Posso abrir uma peça então? Posso abrir? Descontando? Ok, então abre mais uma peça pra ela, por favor Ah E aí abriu a peça E eu dou uma dica pra você Abriu a peça Eu dou uma dica pra você A primeira dica é a seguinte Nasceu na Bahia Ó, a Bahia é pequena? É pequenininha É, Bahia não é É pequenininha, pequenininha Nasceu na Bahia Todo mundo se conhece na Bahia Nasceu na Bahia Luana, você sabe quem está atrás do painel? Lá nasce muita gente Não, Maricotinho, mas vocês sabem? Eu não tenho ideia Não? De jeito O Erle Safadão não é massa Luana, podemos abrir mais uma peça? Ai, eu acho que eu sei que engano Vamos lá Abre mais uma peça Vamos pra 200 reais Ah, gente Essa peça aí foi sacanagem É, o painel tá de sacanagem Abre um verde lá na parede O que é isso? Ah, não, é Ali deu altas pistas Tem que ter uma dica boa E vai fazer a pena Luana, a dica é o seguinte Nasceu na Bahia E começou a carreira na década de 70 Ah, eu já sei Nasceu na Bahia E começou a carreira na década de 70 Não sei não Se a Maricotinha falava, sai do bolso dela o prêmio Ela não é tão novinha Ela já trabalhava É, em 70? Em 70? É uma pessoa já de meia idade É E aí, Luana, você sabe quem é? Eu acho que eu sei pela boca ali É mesmo? Aham Ai, Maricotinha Eu acho que é a Ivete Sangalo Olha, presta atenção Se tu falar e errar, perde tudo Tá bom? Se tu falar e errar, perde tudo Não, tá com cara da Ivete não, então Quer abrir mais uma peça? Abre mais uma Abre mais uma, Luana Tá com 200 reais na mão, gente Tá com 200 na mão É Abre mais uma Abre mais uma peça, painel Vamos lá Ajuda aí, painel É É Essa também não ajudou nada Ó, Luana, paga 50 que ele sabe ali pé do olho Ó, 175 reais Você sabe quem é? E a dica é a seguinte, ó Nasceu na Bahia Começou a carreira na década de 70 E ficou nacionalmente conhecida aqui no SBT Pegou, Maria? E aí, Luana 175 reais valendo pra você Quem é que está atrás do painel? Bem famosa aqui no SBT É É É a Maísa? A Maísa, não A Maísa só se ela viver outra vida, né? Porque a Maísa tem 18, 19 anos Olha, ela é maravilhosa essa mulher É Vai lá Maravilha Ó, lembrando, ó Lembrando Se tu errar, perde tudo Eu, eu abriria mais uma peça Tem 175 Vai pra 150 Vai diminuir pouco Eu acho que assim Mas se já tem um chute É Mas daí ela pode errar Vocês vão bancar o dinheiro pra ela Não, mas assim Se ela quer Tá sabendo É, ela que sabe Uma pessoa conhecida É a Mara Maravilha Ó, vou perguntar mais uma vez Maravilha Se tu errar Olha, a gente vai desligar o sinal aqui Pra não ver tu chorando, hein? Tá bom? Tá É a Mara Maravilha? Vai insistir ou vai insistir? Abre mais uma peça Sim, é ela Bom Vocês assumiram o risco, hein? Que risco? Vai sair de vocês Que risco, sim A menina se produziu toda Veio pra cá É, ela que sabe, né, querida Luana? É, claro Ela reaproveitou a decoração da Junina já Ela é maravilhosa Então tá Vou mostrar o painel Se for a Mara, você comemora, hein? Eu quero comemoração aí, tá? Tá Se rasga toda Vamos lá, enche a tela Revela painel É Mara Maravilha? Agora Vai abrir Tá Valendo 175 reais Será? Tá abrindo Tá abrindo Apareceu a boca Ai meu Deus Apareceu a testa Olha agora Apareceu um olho Ai, ai, ai O outro olho dela É Maravilha Maravilha Luana Luana 175 Capitou a mensagem Perfeita Foi rápida Pau Gostei 175 Obrigada, viu Luana Parabéns Beijo pra ti Deu quanto pra ela? 175 Ótimo Três peças Imagina Ótimo Tá bom, né? E lembrando que você pode se inscrever no sc10.com.br barra tarde é nossa pra brincar com a gente aqui todo dia, tá certo? Eita nós, e o carnaval tá aí, gente? Como era o carnaval antigamente? É o nosso tema do dia Esse é o nosso Vamos bater papo então? Pode Vamos fazer o carnaval das antigas? Dona Maria Cotinha, você já falou que o teu era no clube? Era, Maria Assim, ó, a gente rodava, fazia uma roda, Maria Era igual um funil Vem atrás de mim, vem atrás de mim Vem, vem Vem, vem Vem, vai Meu Deus E ali ficava o pessoal e aqui era o carnaval Esse era o funil Era o funil Aí tu saia fora e descansava um pouquinho, depois entrava de novo Aí voltava Era assim, a gente rodeava assim Aí a roda ia abrindo E a roda ia abrindo, cada vez maior Quanto maior, melhor Quanto ficava grandão, não, quanto menor, melhor Porque daí não corre tanto Quanto maior, corre mais E o seu carnaval, Laércio, como que era? No carnaval? Chupando cana Sabia que eu nunca fui tão chegado no carnaval assim, menina É mesmo? É não Bloquinho de rua Não, não, não Ele se senta pra comer e deu Agora o desfile eu acho legal ver Claro que daí pega um balde de pipoca Imagina pipoca, chocolate, salgadinho E come Fica vendo Aí quando acaba a comida, eu desligo a televisão Porque não tem mais graça ver Não tem mais graça Não, mas sério, o que eu gosto do carnaval é os desfiles Acho bacana Eu adoro os bloquinhos Meu Deus, dona Maricotia, eu tô com saudade dos bloquinhos Tu ias pra rua aqui no bloquinho? Aqui, bloco dos sujos É mesmo? Olha só Esse é o dos sujos Dos sujos, gente Quem aí já foi nesse bloco aqui? Conta pra gente aí pelo nosso Tem muitos que se revela aqui, gente Que esperam o dia chegar Mas é muito legal Se realiza Sujos, pra quem não sabe Se realiza Mulher se veste de homem, homem se veste de mulher Você sabia que teve um rapaz que se vestiu de maricotinha pro bloco de sujo? Coitado É mesmo? Aham, coitado Ele foi de casaquinho, meia, tudo naquele calorão Imagina Olha, que... Mas tava calor mesmo aquele dia? De homenagem Tava calor? Tava Até cachorro na bunda sua, rapaz Na sua também? Na sua, né? Fica suado Olha os desfiles da Patarela, nego querido Olha aí, isso é legal Já desfilei O último desfile foi em 2019, né? Foi Ou 2020? 20 20 20 20 Porque daí em março começou a pandemia É isso mesmo Então não teve 21 e agora 22 Mas se Deus quiser, no ano que vem vai ter Vai ter ano que vem Vai ter de novo Nosso desfile, os nossos bloquinhos Oh, meu Deus Mas olha que legal, a fantasia E o legal do desfile é todo o contexto, né? É a história O Samenredo A história, as homenagens Que eles fazem As fantasias É Abre alas ali Ah, é muito lindo, gente Vamos mandando foto pra gente Do carnaval de vocês Ah, e daqui a pouco Vou fazer uma brincadeira Qual o maristério da dona Maria Cotinha? Se elas sabem as marchinhas de carnaval Será que ela sabe? Será que você de casa ainda lembra? Mas vem ele, que é brincadeira dele A última saída aqui com a tortada na cara Aliás 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 Mari Cotinha levou a tortada Eu já levei a tortada A Maria tem que levar, velho Eu tô intacta ainda A gente tem que inventar uma outra coisa Pra ela levar a tortada Eu acho que não Acho que deu já essa brincadeira Eu tô com chantilly na orelha Até o Encheu de chantilly na orelha Tô tirando Ah, eu quero aproveitar rapidinho Que eu quero mandar um abraço Até pegar um papel aqui O que que é isso? Esse telespectador foi lá em casa Na casa da minha mãe Em Tubarão Bateu palma Pediu pra gente mandar um abraço Ô dona Ana Ó, vou mandar aqui, ó Até escrever aqui, ó Lerce Bottega Dona Maricotinha Maristério Eu sou o Jair Do quilômetro 63 De Tubarão Popular Zé Rico Ô Zé Rico Mandou um abraço pra ti Tá, Zé Rico Um beijo, meu querido Tava lá Ele tava num bar Ele me viu passando Aí volta que eu ia falar contigo Aí foi lá Aí quando eu voltei Eu não vi ele Aí apareceu lá em casa Olha Eu tava agarrado num prensadão Numa salsicha Meu Já imagina Vamos ver Mensagem do povo de casa Essa é a princesa Giovanna Vestida de Elsa Elsa Olha Nossa, lindona O detalhe do pezinho O pezinho Essa é a minha filha Angela Ela pronta para curtir o carnaval Em casa com a mamãe Cadê? Ô meu Deus Meu Deus Pintinha amarelinho A galinha pintadinha Maricotinha Pintinha do Gugu Ah, é do Gugu Bel, Valentina Curtindo carnaval em casa Cadê a Valentina? A bruxinha A bruxinha Toda fantasiada Bruxinha do bem Linda Amanda de Blumenau Eu tenho fantasia de rebelde Igual do Loretto Opa Amanda Cadê a foto? Ah, olá Olha lá Ó, a juca na tela Aqui ó A juca na tela Dois rebeldes Põe aqui né Deu Põe aqui ó Dois rebeldes Olha lá aqui ó Viu? Amanda Um beijo pra você Tá aqui ó Isso que finge é fantasia É, isso aí que é fantasia Que linda Gostei da fantasia dela Legal Ó, essa é a minha filha Nathalie Deixa eu ver a Nathalie Meu Deus Nathalie Que susto Nathalie Que fantasia é essa Do off dead Zumbi Ah, zumbi Sabrina Essa é a minha sobrinha Camille Sofia Vestida de unicórnio Oh, meu Deus Que amada Toda coloridinha E ainda faz carão Ana Júlia Adora me fantasiar e pular o carnaval Que fofa Fofa Isso aí é decoração em casa Ó, tubarão Tubarão não é essa, ó Olha a fantasia da Davina Davina Sete meses Sete meses Cadê a Davina? Vamos ver Não É branquinha de neve Não, não faz isso com a gente Fofômetro explodiu Bochechinha Aline Justo Em cima do cavalo Pronta para prender os bandidos no carnaval Eita Cadê? Poliquial com algême Cacetete, hein? Tem um monte de bandido Que quer ser preso por ti É Oh, potência Faz encher tua cadeia Continua mandando foto aí, hein? Manda foto que a gente mostra aqui na Tardinha Nossa Pra gente curtir E tem os famosos no carnaval também É claro que a gente vai dar uma espiadinha Sim, vamos dar uma olhada aí O que que tá rolando nas redes sociais? Repara Vamos ver, cadê? Ah, é o bapapá Já dá bastão isso aí Isso daí já é o motivo da fofoca, né? Já é o motivo da fofoca Isso aí já é a beija pra fofoca Tem a foto Cadê os bapapá? Ó, essa aí é a Sabrina Sato Olha a Sabrina, né? Mas essa mulher aí, ela é um arraso, né? Meu Deus do céu Lindíssima Ela também tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura Ela foi vestida de flor? É, né? É Olha que linda Ouvô vestida de trepadeira São Paulo vestida de flor Samambaia, matapacho Bonita Comigo ninguém pode Lindíssima Adorei a fantasia Tem próximo aí? Vamos ver Vamos ver outra Outra Ela tem muita coisa, muito dinheiro, né? Essa aí é a Isa, ó A Isa tá do quê? A Isa tá uma baita, hein? A Isa tá uma tainha ovada, hein? É a lanterna verde que ela dá? Eu acho que ela tá... não sei Ela tá muito... Mas tá bonita Mas tem como ficar feio isso aí, Lai? É, é, é Essa mulher é maravilhosa Bota um pinnico na cabeça e vai Tá linda? Lindíssima Imperatriz Leocondinense Oh, tá altas Imperatuda mesmo, hein? Imperatuda, né? Próximo, vamos lá Essa aí é a Anitta Tá de tubarão, é tubarão, né? Olha a Anitta Tubarão? Eu acho que ela tá de sereia, não é? Tubarão? Eu vi o negócio ali Tubarão, meu Deus Eu vi o negócio ali Eu vi o negócio ali É um perigo essas coisas de fantasia, gente Pra trocar A Anitta pulou dois dias Esse daí foi o primeiro E tem o segundo em Barretos Barreiros? Aqui em Barretos, né? Ela teve aqui em Barreiros? Ela tava em Barreiros Ela passou pro Brejaru Ela põe no balhão, no pau do meio Não, no outro lá no... Chupa que tá mal, Lívia Ai, que linda, gente Gente, mas... Nossa Senhora, hein? Ela tá do que ali? Ela tá com pedaços de fantasia Eu só não boto uma roupa dessa Que eu não tenho essa trança Só por isso, né? Essa trança Se eu tivesse essa trança ali, ó Vou botar nessa roupa aí dela aí, ó O teu tempo já foi Tá tudo caído aí, mulher Foi nada, meu filho Ela tá de calgão Calgão? Calgão Ela cagou Esse sou eu que agava Oi, ela tá mesmo com o rabo de fora pra cagar E o cowboy ia cagão Não é, gente? Ai, meu Não me vem com o cagou pra cima de mim, Anitta Não vem com o cagou pra cima de mim Pelo amor de Deus Foi dela cheia pra gente ver Paola Oliveira Tá de torcedora, né? Ah, é Bonita, bonita É a torcedora Cheerleader Ela tá com aquele um, né? Pé na areia, caipirinha Do Dudu Ribeiro Diogo Nogueira É Dudu Ribeiro Diogo Nogueira É Dudu Ribeiro Me namora Tá vivo, tá vivo A caipirinha Gente, é isso aí A gente vai continuar dando uma olhadinha nos famosos da Capop Vocês continuam mandando aí É bom, né? Conta pra gente, né? É bom, né, gente? E é bom, sabe o quê? É ganhar prêmio Até agora ninguém acertou aquele negócio de bicho total Mas eu tô achando que essa semana vai levar Porque tá acumulado em 300 reais, gente Não, acho que não leva Se faz 500, então... Milzão Mas ó, tem gente que já chegou perto aí Vamos dar essa dica Vamos dar essa dica aí Ah, meu Deus do céu, né? Terça-feira de carnaval Já pensou ganhar presentão, gente? Alô? 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 Oi, quem é? Ô, Maricópia Ô, querida É quem? É a Inês Oi, Inês Oi, Inês Da onde falas? São José São José Inês, gira Vamos ganhar 300 reais, dois? Olha, meu palpito é 506 506? É Não Não, Inês Não, Inês Que pena Ó, tá difícil de sair isso aqui, hein, gente Volta Barbaridade Mas muito obrigada pela ligação, tá bom, querida? Um beijo Bom carnaval Eita, nossa Eita, nossa Vamos lá, Maricópia Balança o saco, meu bem Balança o saco de confeta e serpentina Tá todo mundo dando Tá todo mundo dando Boque meia no salão Quero meter o dedo Quero meter o dedo Quero meter o dedo Quero meter o dedo Na corda do violão Ah, essa é a cachorra da minha irmã Ê, o que que é isso? Cacau? A cachorra da minha irmã? O quê? Não é essa a cachorra, né? Ela falou a cachorra da minha irmã? Não, é a cacau Ah, boa Ah, meu Deus É um salsicha Meu Deus Que bonitinho E a carinha, a carinha Olha lá Toda de blusa Ela tá olhando no tesouro Falando assim O que você tá fazendo comigo? É, o que que é isso? A Vanessa, a nossa sereia Alice Meu Olha, uma sereia Com muita responsabilidade De máscara E o chavinho lá atrás? E a criançada todinha de máscara Que fofinho Que legal Angélica, esse é meu filho Ó, abraço, Luciano Huck O Rian Caleb Vamos ver Ô, Rian, hein? Ô, rapaz Alto de pirata, hein, galera? Pirata, bonito, hein? Ô, Leonete Ah, Leonete Minha neta Iris No clima de carnaval Ah, chiquinha Que coisa mais linda, gente Fofia até a sardinha Ela fez Gisele, Laércio Essa é a minha filha Alana no ritmo do carnaval Cadê ela? A Alana A bagunça, a bagunça Pois é a mamãe que junta Isso aqui, ó Também era de antigamente Jogar aqueles A serpentina A serpentina É, é verdade A Neide Maria O meu neto Antônio Com fantasia de Batman Batman É, o Batman tá desanimado Ele tá indo pra escola O Batman tá indo pra escola Não dá pra ver o conteúdo, não Queria pular a sardinha Volta, queria ir pra escola Ele não queria Ai, ninguém gosta de pular a escola, né? Com a mochila Gente, olha só É o seguinte Presta atenção pra vocês de casa Gostam de ver as novelas aqui no SBT Tá confirmado Daqui a 21 dias 21 dias, hein? Estreia Poliana Moça Aqui no SBT Às 8h30 da noite Então anota Daqui 21 dias Dia 21 Poliana Moça No SBT Protagonizada por Sofia Tem uma chamadinha Olha só Desde que o Roger saiu da prisão Otto anda preocupado Quero que você siga todos os passos do Roger Pra ele eu vou ser sempre um criminoso Ainda mais agora Que ele encontrou o Walt Disney e a Violeta Se vocês estão me oferecendo uma grana boa É porque vocês precisam desesperadamente de mim Vamos conversar, ué Se esses três estão juntos Certeza que vem golpe por aí Nós estamos com as peças da Estera em mãos Seu irmão do Otto vai entrar na casa dele E pegar aquilo que a gente não conseguiu Entraram na casa do seu irmão Levaram o Pinocchio Que era do meu pai Esse boneco Ele é muito bem feito Dá pra realmente fazer um androide a partir dele? O que parecia impossível Vai virar realidade Dia 21 8h30 da noite Estreia Poliana Moça Tá vendo? Então anota aí Dia 21 8h30 da noite Poliana Moça Maricotinha Que elemco, hein? A Poliana não é a mulher daquele Leonardo? Não, é outra Poliana Ah tá É a novela É o novela Só pra entender Vamos pro intervalo Na volta a gente brinca então? Quem vai estudar melhor? Maricotinha ou Dona Maricotinha? Reúne a família aí Pra ver quem acerta mais as matinhas de carnaval Vou botar outra roupa A Tarde é Nossa Vem, vem A Tarde é Nossa A Tarde é Nossa Vem, vem A Tarde é Nossa Voltamos com a Tarde é Nossa de carnaval, Nereu Filho de Dick Vigarista Olha só Adorei Adorei É? Saia, você colocou a Joaninha ali A Joaninha Se colocar aqui, sou obrigada Saia, o Joanão Agora a gente tá chegando muita mensagem de vocês aí de casa Não vai dar tempo de mostrar todas, obviamente Que legal Mas o que der a gente mostra A minha netinha Eloísa tem coleção de fantasia Olha, é uma sapinha É uma sapinha Manda o nome, gente, lá, né? Pra gente saber que foi a cidade É, manda o nome, eu sou fomeiro de tal, essa aqui é foto tal Ó, a Rosemeire mandou, ó Essa é a Ana Júlia, pronta pro carnaval Nossa, que linda Gente, que menina linda Nossa, meu Deus Ela chamaria de ser Linda Filha dela É? A Sabrina na festa, fantasia de Balneário Camboriú Olha Adorei Juliana Olha a Ana Júlia, pronta pro carnaval aí, gente Cadê a Ana Júlia? Uh, que fofa Uma princesa, uma verdadeira princesa Até de coroinha Minha princesinha, é mesmo Menina, é o seguinte Manda macho, manda macho Eu quero saber se vocês são boas Nós somos ótimas, né, Maria? Eu já fui, não sei se é muito boas Eu vou soltar na sequência Vamos começar com a maricotinha Pode ser? Vai, vai Com a maricotinha Eu vou soltar Quem der uma piscada pra ela? Não Vou começar com a maricotinha Pô, pisquei, eu tô comprando o olho Que nada, eu sou ruim nisso aí Para A maricotinha, ela cisma com as coisas Ah, vou começar com a maricotinha Tem um cara no BBB que ele é a piscadinha nela É o Lucas Lucas é a piscadinha? Acha ele tão sem graça, menina Eu acho Maria acabou com ele Não, não era pra acabar com ele Gente, eu queria não Que a piscadinha que ele faz Acaba com a piscadinha Ele podia dormir sem essa, tadinho Coitado Se ele souber Boninho, não conta pra ele, tá? O Boninho tá vendo? Vambora, vambora, vambora Ó, seguinte Vamos acabar com a palhaçada Vamos acabar com a palhaçada Porque a maricotinha é ela Ah não, a música era assim Vai, vamos lá Maricotinha, presta atenção Vamos soltar esse aqui Esparou, esparou, esparou Pronto, acabou Desliga, desliga Desliga, peraí Ela tá no ritmo do carnaval Pronto Seguinte Eu vou pedir pra soltar a primeira música Tá Aí, parou a música Você tem que continuar a música Ah tá Tá Aí são duas estrofes, tá? Tá Estrofes Vamos então com a primeira música Pra dona maricotinha Solta aí pra ela Ajuda Ai, 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 ai Ai, ai, ai Já chegando a hora Vai O dia já vem raiando, meu bem Nós temos que ir embora Para, para Solta de novo o índio e repete pra minha música Solta de novo pra ela Agora vai ter assim um ex Ó Já chegando a hora Vai, maricotinha O dia de novo Vai Já vem raiando, meu bem Nós temos que ir embora Parou Telão Vê se ela acertou Acertou Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tá chegando a hora O dia já vem raiando, meu bem Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora É conforme Errou É conforme Então o pessoal Se tiver uma pessoa A pessoa tem que viver mais É nós Errou Errou, Maria Errou Nós temos que ir embora Não Errou Eu sempre cantei Nós temos que ir embora Eu não vou subir a rua A culpa Ô Vera Tá errado, né Errou O Laércio quase tem um orgasmo Quando errou Agora foca na Maria E a próxima música Foi uma parte É pra Maria Ester Vai lá Dois Ai, você é boa Vai Vai Mas o que? Mas que calor Vamos ver se é isso Se eu não acertou Se eu não acertei a sair Pelo amor de Deus Atravessando o deserto do Saara O sol estava quente E queimou a nossa cara O que? Alala Ô Iiii Acertei Mas que calor Ponto pra Maria Aê Ai que gostou Aê Índio Vamos fazer A próxima música Pra Dona Maricotinha Vai lá Solta pra ela Monja de Meira Estás tão triste Ai que foi Que já vou crescer Vai Vai Foi a Carmela Que caiu do galho Me deu dois suspiros A depois morrer Repete 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 Por quê? Não foi não Se a Estás tão triste Foi quem que caiu do galho Ó Foi a camélia Foi a camélia Que caiu do galho Me deu dois suspiros Me deu dois suspiros A depois morrer Certo Mostra o telão Ela falou Me deu dois Deu dois suspiros Não me deu dois Não, mas ela acertou Não Quem vai dizer Vai tomar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai tomar Vai, vai, vai Vai tomar Ô Vera Vai lá Vai lá Vai lá Ô gente, acertou Vera Ela acertou ou errou? Lessa Lessa Ô Lessa Tem que ser ao pé da letra Aê Tô fora desse programa Tô fora Porque é palhaçada Pra cima É muita palhaçada Que isso meu filho caro? Tô trabalhando o ousa Ainda dizer que eu errei Tô fora Vamos à próxima Fechou Marister Vai Marister Vai Marister A próxima Vai lá Fique bem aí As águas vão rolar Palhaçada Vai Não sei Não sabe? Não sei Tá Peraí Se a Maria não sabe Eu jogo pra dona Maricotinha Me beba até Me afogar Se a polícia Por isso me prender Peraí Eu não tô Tô fora da brincadeira Tô fora Vem cá Tô fora Tô fora Tô fora Palhaçada Trabalhei a terça-feira de carnaval Ainda dizer que Ai não Tem que ser Oi Não é Ui Tô fora Tu sabe que eu te ajudo um monte Vai lá Vai lá Vai Tá Não quer tentar? Sai Já falei Já falei O que tu falou? Eu falei Solta a índio Pra ver se ela acerta Solta As águas vão rolar Vai Maricotinha Ó Peraí Tô sem clima Tô sem clima Vai lá Vai Já falei É só puxar o que eu falei Não tem replay aqui Já falei Não tem replay Já falei Volta Não, ela errou As duas erraram A uma não sabia A outra errou Ei, beba até Me afogar Deixa as águas rolar A última tu não falou Tá 1 a 0, né velha? Ai, mas difícil essa aí 1 a 0 Mas gente Depende que ponto Tá da música Porque tem um momento Que diz É no começo Eu bebo até me afogar Se a polícia Por isso me prender E na última hora Me bebo até Me afogar Deixa as águas rolar Mas o problema Mas o problema É que tá aqui Se tá aqui Tem dois momentos É porque vocês fazem A regra de vocês Não fazem a Não é, não é Magalhães Não tô certo Eu nem neto Maricotinha Ele faz uma regra dele Gente, sabe Que é chata E se não acontece Essas coisas assim É, é, é A próxima A próxima Ó, e outra coisa Essas brincadeirinhas Que o Laércio faz Eu tô fora Tá, não quero mais brincar disso Porque toda vez Laércio aqui Você errou Você acertou Você Tô fora Não quero mais Vai pra última, vai É vera, é tudo Quem subir atenta Vai, solta índio A cinco Vai Maricotinha Tô fora da brincadeira Qual é a música? Vem lá A Maricotinha acertou Eu acho Aurora Sincera O quê? Aurora Vai lá E quem ganhou A brincadeira E quem ganhou A brincadeira Me chama aqui Pra Pra Carnaval E vem pra cá Ai, que lindo E quem ganhou foi A Marister Parabéns, Marister Obrigada, ué Parabéns, Maria Ganhei nada Ganhei nem folga Nem folga Não ganhamos nem folga Estamos aqui trabalhando Reza aí por nós Essa noite Quando for dormir Até amanhã Reza aí por nós Com Carnaval Desse jeito bom com quem vou ficar Desse namoro que eu me roxo solto Desse susu que me deixa louco Desse jeito bom com quem vou ficar Aaaaaah Aaaaaah